Minha mãe me mandou uma mensagem no celular falando que chegou um papel lá em casa De que eu tinha sido taxado e que eu precisava retirar um negócio nos correios Obviamente que eu esperando a placa de um milhão chegar que eu já pedi Eu já ouvi falar que algumas pessoas foram taxadas na hora da placa Chegou, eu falei, cara, minha placa chegou Depois eu soube a taxação, eu ia ver o que dava pra fazer e tal Mas a princípio eu só precisava retirá-la dos correios, né? Porque ela ia estar lá presa, então eu já me preparei pra ir lá É uma placa gigante e pesada, então tem toda uma logística, né? Eu preciso parar o carro perto, eu vou ter que carregar a placa, colocar no carro Eu precisava sacar dinheiro pra pagar o bagulho Então, levei minha namorada e fomos lá resolver essa parada Ela foi me ajudar a buscar a placa, mesmo doente, coitada Tava aqui de cama, eu fiz ela levantar pra ela me ajudar com essa bagaça E ela foi comigo pra me ajudar a pegar a placa lá no correio Eu peguei o papel, eu achei estranho o valor da taxação Mas não tinha sido taxado em 60 reais, tá? 50 e alguma coisa Eu falei, bom, tudo bem, né? Estranho, mas como é um prêmio Ninguém sabe muito o valor que realmente vem da placa, né? Só vem o valor e você vai lá e paga e foda-se e volta com a placa Aí peguei o papelzinho, peguei o meu documento Peguei uma baita fila, porque essa é a parada, né? Você pega uma baita fila quando você é taxado O negócio demora mais pra chegar, enfim É uma dor de cabeça, meu amigo É uma dor de cabeça Brasil Sabe dor de cabeça Brasil? É um novo nível, né? Tem, tipo, dor de cabeça média Dor de cabeça alta Insuportável Filha da puta E Brasil Brasil é, tipo, a maior dor de cabeça que você pode ter na sua vida Peguei a minha taxa, né? Com uma tendência que realmente se demonstrou com muita vontade de trabalhar Assim eu fiquei impressionado, não deu nem boa tarde Mas tudo bem, não importa Porque quando algo seu é taxado, você fica chateado que foi taxado Mas você fica feliz que a sua bagaça finalmente chegou, né? Pô, chegou, né? Pô, é triste, é triste, mas é bom também Enfim, chegou E aí ela foi, ah, vou lá atrás buscar, né? Aquele momento de ansiedade Você fica, caralho Em que estado está o meu produto? Não é que eu estou há tanto tempo esperando a minha placa de jubilh Eu sou bonita, grandona Nossa, eu morrendo de medo de estar quebrado Isso aqui foi o que chegou Isso, esse saco enrolado Falei, gente, eu falei, isso não é a placa Não cabe a placa aqui, né? Falei, mas eu não comprei nada que eu possa ser taxado em 60 reais, tá ligado? Falei, ué, tá muito estranho Quando eu abri um pedacinho, eu vi que tinha essa bagacinha aqui coloridinha dentro Eu falei, mano, eu já sei o que é É o seguinte Deixa eu compartilhar essa história com vocês de tão ridícula que ela é Cerca de sete meses atrás Sim, sete meses Porque era, não, aí dá isso Dá uns sete meses atrás, mais ou menos, que eu vi Eu pedi, eu comprei uma Então é uma meia, tá? É uma meia pra tênis Porque aqui em casa, quando eu vim mudar pra cá com a Giovana Antes ainda, né, que a gente estava arrumando as coisas aqui Mas não, então não faz sete meses, não Faz cinco meses, ok Cinco meses atrás, a gente comprou isso aqui Que é uma luva de tênis, tá? Por quê? Porque a gente tem um negócio que a gente é meio chato com usar tênis dentro de casa Então você pega esse negócio aqui, aí você põe no seu tênis, certo? Aí você coloca esse negócio no seu tênis E aí você anda, né, e não suja, né Muito pelo contrário, você limpa o chão A gente comprou isso há muito tempo Aí o AliExpress, né, eu comprei essa bagaça aqui da China Depois de um prazo, né, que eu acho que é 50 de aúdo Ele te manda uma mensagem e fala, ó E aí, seu produto chegou? Tá maneiro? Tá legal? E aí você tem que ser honesto Você não pode mentir no bagulho? Por quê? Porque às vezes o cara lá é um golpista, né O vendedor é um golpista dando um golpe na galera E vendendo uns negocinhos desse aqui Eu paguei exatamente 1 dólar e 39 centavos em cada um desses aqui Eu comprei, ahn, 7 Eu acho que, enfim, eu gastei uns 10, 12 dólares com isso aqui É muita grana, tem muitas, como vocês podem ver aqui dentro, né Tem mais dessas meinhas Aí, beleza Aí eu comprei os negocinhos Aí ele falou, chegou? Aí eu falei, não chegou Aí o cara de lá, né, ele sabe como é que funciona Ele falou, porra, mas eu mandei na data certa E eu recebi informações de que chegou Eu falei, mano, não chegou Desculpa, não chegou Tá ligado? Aí o AliExpress não pergunta muito Ele só tinha em bolsa e ele ferra o cara Porque, né, demorou e tal Ele não ferra o cara Mas ele só, enfim, tinha em bolsa É o seguro que você faz desses sites Quando você compra na China essas paradas aqui, né Enfim Ou seja, provavelmente o cara não ganhou os seus 12 dólares E aí o negócio demorou pra cacete E o negócio tinha chegado a tempo Só que o governo brasileiro decidiu taxar meias de um dólar, né E aí é mais engraçado que assim Eu paguei um dólar em cada meia Aí como eu falei, ele gastou mais ou menos entre 10 e 12 dólares ali E o governo brasileiro me taxou em 60 reais 60 reais Eu acabei não pagando os 12 dólares, né Eu fui reembolsado Mas seis meias teriam me custado 120 reais Praticamente, não, mais, né Imagina, eu paguei mais pro governo do que pro cara que produziu essas meias aqui Olha, a situação do país é realmente desesperadora E isso que eu passei hoje é mais um sinal de frustração A receita é ridícula O jeito que eles cobram é ridículo É extremamente não funcional É extremamente antidemocrático você não poder comprar onde você quer E é extremamente injusto Você... Os caras simplesmente decidirem um valor pra te cobrar em cima de um produto Que não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Não é explicado Não tem uma razão Eles abrem a sua encomenda Eles te entregam de qualquer jeito É desrespeitoso Pra cacete O Correios do Brasil é uma vergonha Assim como tudo nesse país é uma vergonha Se você tá pensando sobre vergonha do país Você provavelmente já viu na sua cabeça essa história de franquia da internet E eu não vou começar a falar disso agora Porque eu tô preparando um roteiro bacana E não só eu Tem muitos youtubers envolvidos nessa causa A gente tá realmente preparando uma parada bem grande pra vocês Muitas pessoas tão vindo falar comigo Amigos pessoais E vocês também Pra conversar sobre isso E isso é um absurdo tão grande Tão grande Num país que é tão merda E tão merda Que a vontade que dá de fazer é ir embora desse lugar Pra sempre Porque nada aqui funciona Nada Tudo tem dinheiro Tudo tem corrupção Tudo é uma empresa se dando bem em cima da população O governo de alguma maneira Beneficiando a si mesmo Ou beneficiando aqueles que beneficiam ao governo Em troco de botar no cu da população É isso que a gente merece Pelo jeito a gente merece pagar o dobro do valor de um produto Esperar o triplo de tempo Porque eles não são competentes o suficiente Pra fazer o trabalho deles E a gente tem que depois pagar e ficar quieto Porque eu paguei pro Correio e fiquei quieto E recebi o meu negócio Mas e aí? Eu vou fazer o que? Eu vou me recusar a receber o produto que eu comprei? Quer dizer O chinesinho que preparou as manhã aqui Eu prejudiquei Também Então saiu prejudicado O chinês que preparou Saiu prejudicado Eu Saiu prejudicado O AliExpress E aí? E o governo que não fez Absolutamente nada Nada Não fez nada Não fez nada Pra que eu tivesse com essas minhas aqui em casa Pelo contrário Ele só atrapalhou Ele se deu bem E aí? Esse é o país que a gente vive É bonita É confortável E aparentemente Ela limpa o chão No lugar de sujar Eu gostei Foi uma boa compra Mas foi traumatizante Eu jurava que era a minha placa Tinha certeza Que era a minha placa Foi uma placa de frustração Com esse país de merda Batendo na minha cara É triste É triste Eu lembro quando Eu já fui muito na cidade Ele veio Foda-se Chega Chega desse assunto Chega Eu tô com a minha meia já Ela é bonita Ó Ela é bonita Enfim Espero que vocês Enfim Não tem como gostar Né? De uma situação dessa Mas enfim Espero que o vídeo tenha divertido vocês E espero que minha placa Segue logo Tô ansiosa Quando chegar A gente traz o unboxing aqui Beleza, mano? É isso aí Um beijo Dá um bom dia de vocês Até a próxima E valeu